Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá com isso aí me ajudou bastante Vamos lá, Bitcoin trade para você comprar Bitcoin, inclusive nos finais de semana Cripto Steel porque eu quero gravar as palavras de recuperação no aço e CryptoBR para comprar só Trezor One, C, Seqx, Ledger Nano S e X A gente abriu alguns lotes de venda para Trezor One, só que já foram vendidas, Trezor 3 por enquanto não tem E nem a Nano S não tem prazo, porque como eu falei, está sem insumo no mercado para poder fabricar Mas a gente vai tentar conseguir novos lotes, beleza? Mas tem a Seqx que é muito boa e tem a Nano X Bom, vamos lá, o mito da altcoin baratinha que vai valer muito, analisando altcoins Vamos falar um pouquinho disso, que muita gente vem com essa Ah, vou comprar o Bitcoin do preço, o preço do Bitcoin está muito caro, vou comprar uma altcoin que ela está mais barata E acaba caindo no conto que a altcoin não vai chegar no valor que ele acha Só porque ele acha que a altcoin está barata, não quer dizer que ela vai valer muito Porque às vezes ela tem muita emissão Vamos explicar de novo isso, vai estar na minha playlist iniciante É só vir no canal, ó, playlist Bitcoin para iniciantes Eu vou deixar aqui, tá? Porque é o seguinte Vamos lá, vamos explicar aqui do zero nesse domingão O Bitcoin está valendo dia 9 do 1, 10 horas da noite, horário de Brasília que eu estou fazendo esse vídeo Sábado, ele vai domingo, hoje de manhã, né? Está valendo 40.645 E o market cap total é 758 bilhões Ah, da onde tirou hoje 758? Simples, o total de Bitcoins Vamos lá O máximo vai ser 21 milhões Tem 18 milhões em circulação É só colocar esses 18 milhões 595 837 837 837 Vezes o número, o valor do Bitcoin Esse é o número de moedas em circulação 18 milhões De 21 milhões E o preço 40.715 Então Vezes 40 715 Agora eu estou fazendo o vídeo 757 bilhões de dólares Então é daí que tira esse número aqui, ó O market cap total É o número de moedas em circulação Versus o preço dela no momento Então se você pegar Ethereum, por exemplo Tem 114 milhões de Ether em circulação Só que ela tem emissão ilimitada Ou seja, pode imprimir o quanto de Ether for Eles têm uma limitação da emissão anual Parece que é 1% ao ano Se não me engano E aí multiplica esses 114 milhões de Ether Por 1296 Chega o market cap do Ethereum E assim com as outras moedas Por isso que a Ripple nunca vai chegar Chegou a 33 E eu vou mostrar na alta máxima Porque tem que multiplicar 45 bilhões Versus o preço Se você colocar somente 100 dólares aqui Somente 1 dólar Já daria 45 bilhões aqui de market cap Então se você colocar 1 dólar 45 bilhões 10 dólares 450 bilhões 100 dólares 4 trilhões De market cap O maior que o market cap do Bitcoin Então é muito difícil Quase impossível chegar nesse valor Por quê? Porque a Ripple Igual eu já mostrei aqui Vou dar um exemplo no caso da Ripple Ela tem em circulação 45 bilhões O total é de 100 bilhões Então tem que multiplicar esse aqui Pelo valor total Então para chegar a 100 dólares Ela teria que valer 4 trilhões Ou seja, a marca que todo o mercado De criptomoedas quer 1 trilhão Por isso ela não vai chegar fora Todo o processo que está tendo Enfim Vamos pegar uma que está baratinha Que o pessoal gosta demais Que é a Doge Olha o número de Doge que tem É circulação É emissão ilimitada E tem em circulação 127 bilhões de Doge E o total é 127 bilhões Então se ela chegar a 1 dólar Já seria 127 bilhões Estaria atrás de qual moeda? Vamos lá Vamos clicar aqui de novo Market cap Ela estaria na frente do Ethereum Que é a segunda maior moeda Então é por isso Deixa eu ver se está na top 100 aqui o Doge Olha aqui embaixo Então ela tem 1 bilhão de market cap Ela não vai chegar aqui Nem a 1 dólar Porque a 1 dólar Está vendo que não tem nenhum asterisco aqui? Porque ela tem emissão ilimitada Igual a do Ethereum Tem umas que já tem toda emissão E a maior detentora nesse caso aqui da Ripple É a Ripple Foundation Que vai colocando no mercado aos poucos Alguma parte eles queimam Enfim Essa é a primeira parte para você analisar uma altcoin O número de moedas e uma moeda total em circulação E quanto vai ter? Qual o Bitcoin? Máximo 21 milhões E tem a circulação 18 milhões Então o percentual que já está minerado dá 88% E vai demorar mais de 100 anos para esses 12% serem minerados Porque a cada 4 anos diminui pela metade E aí como que eu calculo o preço mais ou menos? Vamos supor Aqui Nesse CoinGoal Live Aqui é quanto que a altcoin teria que subir Para chegar no market cap do Bitcoin Está vendo que tem esse xizinho? Não existe limite máximo de fornecimento Então o Ethereum acontece isso Ela teria que subir 413% Para chegar no mesmo market cap do Bitcoin Que é 757 bilhões de dólares Vamos lá A Ripple teria que subir 4 mil por cento Então só para chegar no mesmo patamar do Bitcoin Então Cara, esse site aqui é imprescindível A Doge Tinha que subir 57 mil É muita coisa Então ela não vai chegar nem a 1 dólar Por quê? Porque ela tem emissão Não existe limite máximo Ela vai minerando A de eterno A de infinito Diferentemente do Bitcoin Que já tem o número De emissão limitada De 21 milhões Aí, Dilson Mas por que que a Nano, então? Vamos lá Nano A Nano teria que subir 157 mil por cento Teria que valer 5 milhões 5 mil dólares Ela tem um total em circulação De 153 milhões E já tem todo o valor em circulação E por que que ela não chega no Bitcoin? Porque os incentivos dela é menor O preço Ou seja, você não paga mais Não tem como minerar Nano Só tem como comprar Tive o hack da Bitgirl Então tem um monte de fator Que fora isso Fora a altcoin Você tem que ver Você tem que ver Se o site está funcionando O roadmap Aonde que eu vejo roadmap e carteira? Vamos supor Vou pegar a Litecoin aqui Então aqui, ó Litecoin.org Tem o site Qualquer moeda vai ter o site O site download No caso aqui Eu escolhi a Litecoin Pode ser a ADA Vamos supor Então tudo isso Você tem que pesar na balança A ADA serão 45 bilhões de ADA O total em circulação Já tem 31 bilhões Ou seja, ainda falta mais 30% Praticamente 31% E o valor total Do market cap dela É 10 bilhões de dólares Com preço de 33 Aqui tem o site A da Cardano Ela está em um rank 7 Ai, Dilson Ela pode tomar O preço do Ethereum? Cara Com essa quantidade Não daria Porque, cara Só você fazer a conta Aqui já ficou louco 45 31 bilhões Versus O preço de 1.000 dólares O Ethereum Nossa Estaria na cara de trilhões Então Ela tem Muita emissão Então por isso O valor é diluído No preço Não sei se deu Para vocês entenderem Outra coisa Também Boa Para você saber É ver Vou supor Estava dando Por exemplo Da ADA A ADA Tem que valer Somente 24 dólares Para chegar no mesmo Market cap do Bitcoin Ah, é pouco É pouco Mas isso corresponde A 7.191% Ou seja É muita porcentagem Para chegar Esse site Dá para ceder O quanto Que a altcoin Teria Só para chegar No mesmo mercado Do Bitcoin É claro Que o Bitcoin Pode subir de preço E tem outra Aqui Que é A alta histórica Então vamos lá Esses dias Aí o Bitcoin Bateu a alta histórica No dia 1º Desculpa Foi ontem Na verdade No dia 8 do 1 A 1 dia A máxima do Ethereum Foi a 2 anos Mas ainda não chegamos Na alta máxima histórica O Bitcoin Já passou E já Já passou Não Já dobrou O valor Da alta máxima histórica Olha a Ripple Falta subir 900% Vamos ver a cardiana Que eu estava olhando Só para chegar No preço Que ela já bateu Tem que subir 255% Tá bom Que é um valor Que é Viável Beleza Mas para chegar Na marca Do Bitcoin Como eu falei Teria que subir 7000% Aí já fica Inviável Então assim que você Calcula as altcoins Eu vou deixar o link Desse site Que foi no live Alta máxima histórica Ou seja Você tem que ver O número de moedas Quanto que tem de emissão Quem que está por trás Do desenvolvimento Tá E se o projeto É bom ou não Qual que foi o preço Na alta máxima histórica Ou seja Tudo isso Você tem que analisar Nesses 3 sites Para você ter um valor Aproximado Para você não achar A altcoin está baratinha Mas será que ela vai chegar A um dólar Ela bateu o bitcoin No caso da ADA Dando um exemplo aqui Ela teria que bater 24 dólares E a alta máxima dela Foi um dólar Vamos ver outra aqui A alta máxima do hoje Foi 0.017 Ou seja Só está 70% Da alta máxima Ela vai chegar a um dólar Não vai Porque se ela chegar a um dólar Ela passaria o Ethereum Com 127 bilhões O Ethereum agora está com 140 Ela chegaria perto do Ethereum Para bater de frente Só que ela tem emissão ilimitada Ela tem 127 bilhões E o Ethereum tem 114 milhões Milhões para bilhões É muita coisa Ela teria que subir 57 mil por cento Para atingir o preço do Bitcoin Então às vezes Sinônimo da moeda Ser só barata Quanto que ela teria que chegar Para chegar no preço do Bitcoin Falei Pô Ela teria que valer mais Se ela valer só um dólar Ela chegaria perto do Ethereum Para passar o Bitcoin Ela tem que valer mais de 5 Quase 6 dólares Então Vou deixar esses dois sites É mais um mito De você comprar uma altcoin baratinha Às vezes Você fracionar E comprar 100 reais de Bitcoin Vale mais do que você comprar Sei lá 100 reais de Doge Ou de outra altcoin Então Às vezes Não é só isso Você tem que analisar Quanto que ela falta Para chegar no preço máximo O Bitcoin ainda pode subir Muito mais Até 200 mil dólares Antes de uma grande correção A gente não sabe Está na alta máxima histórica Agora Eu sempre gosto De mostrar isso aqui Para as pessoas Para analisar Beleza? Bom, então é isso Bom domigão para todo mundo Espero que tenham gostado Desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Ative o sininho Tá com isso aí Merda o bastante Como eu sempre falo Saúde e paz Com a resta A gente corre atrás E fui